Vai começar o abecedário, volta demais, preste atenção, eu vou falar as vogais Vai começar o abecedário, volta demais, preste atenção, eu vou falar as vogais Agacha aqui, é isso aí, incline a bunda, olha pra mim Agacha aqui, é isso aí, incline a bunda, olha pra mim DJ Badeia Vai mãe, eu quero é bum, 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 ha Eu quero é bum, 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 coisa gostosa Alô mulheres, levanta a autoestima, quem for gostosa, joga o bumbum pra cima Alô mulheres, levanta a autoestima, quem for cachorra, joga o bumbum pra cima Agacha aqui, é isso aí, incline a bunda, olha pra mim Agacha aqui, é isso aí, incline a bunda, olha pra mim Eu quero é bum, 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 eu quero é bum, 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 Eu quero é bum, 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 bum Ricardo, rei do Xenô